E aí pessoal, beleza? Aqui vem o meu prazer, e este é o RetroGamesBR, que é desprezado, como vocês viram na tela, é Soldier of Fortune, chegando aqui na nossa gameplay dominical, vamos ver o que a gente consegue fazer dessa vez, é a décima terceira parte do jogo, se não me falha a memória, vamos seguindo aqui, não sei pra onde o jogo vai me levar, mas espero que vocês curtam, mesmo jeito que eu tô curtindo, eu nunca fui tão longe nesse jogo como tô indo agora, pessoal, então vamos ver se a gente consegue zerar ou vamos ao mais longe possível, a princípio isso não é um jogo da game over, tudo mais, a gente pode ir tentando e tudo mais, Ele é bem violento, é bem legal, então tirem o estresse aqui, quem puder baixar o Soldier of Fortune e jogar, é bom pra desestressar um pouquinho, vocês vão ali estourando os miolos dos vilão, não esqueçam do joinha no vídeo, já falei demais, e bora pra vinheta! Beleza, jogo carregando, vamos ver o que a gente consegue fazer, a última fase se eu não me engano eu tava jogando em Nova York, essa aqui eu não sei pra onde o ratinho espião terrorista vai me levar, Ah, eu tinha, é verdade, tinha entrado no esgoto, ali nos dutos, sei lá o que que é, tinha jogado uma granada, esse aí é o vilão, que tem cara de vilão, ele mandou o sabre, esse cara mandou os outros me matar, mas comigo não tem essa, então vou no tiroteio aqui, o princípio caminho é esse, vamos pegar a munição, essa arma aqui eu peguei dos próprios vilões aqui, dos terroristas e tal, vamos lá, vamos lá, como é que eu venho, ai droga, peraí que eu venho, a coca mesmo, a não ser de coca, tem gente aqui na frente, eu acho, tá, opa, tem caminho pra cá, não, aqui foi pra onde eu vim, eu vim tonto, vamos lá, vamos virando a esquina, como é que eu não seja surpreendido, eu tô com tanta vida, hein, eu achei que ia estar, opa, passou correndo aí, tá, pra ver estranho, vai ir um pouquinho mais rápido, né tio, vou manter as armas sempre, ai, nossa cara, me deu um tirambasso aqui, precisamos de um kit médico, será que eu tenho algum aqui, deixa eu ver kits médicos, ai rapadão, alguém é granada, não era esse aqui, era o X também, ai, med kit, ai, vida cheia, agora vai, caramba, os caras me vejam, eu tô meio me tirando, nossa, toda vez que eu viro uma esquina, eu tomo um tiro, cadê, 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 tá me falando de mim, cadê, 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 aí, vamos, esses dois já foram pro saco sem maiores problemas, essa linha deles aqui é bem boa, a colete prov de bala, tudo que eu queria, show de bola, Eita mano, pedi um colete, tiraram todo meu colete que vocês assistiram na base que eles me deram kit médico, beleza, eu vou até usar esse kit médico, vida cheia e um pouquinho de... Ah rapaziada, nossa senhora, aqui é perna do louco, sei que eu posso pegar uma 12, TMP, shotgun, agora vai, gastar um pouquinho de munição de shotgun eles, pera que eu estou voltando rapaz, estou indo para o lado errado, tá, vamos nessa, nossa senhora, estou arrancando perna revirida, tem um caminho para cá, tem alguém escondido ali, não, vamos lá. Agora estou na porta aqui óbito e alguém me atirou, vamos lá, opa, abre abre, Ah, estou com a bebida cheia, tá, não posso, toma, toma, desmembrando, desmembrando é a melhor maneira de, ai caramba, tem alguém atirando, some, tá, estamos indo nas portas, óbvio, tem alguém esperando isso ali , está tentando pegar um sew alone, mas exatamente 50 minutos... Ah não, estão correndo. Ah, euеди os caixões. Vou ter que ser meio velhinho, os cozinheiros, são esses problemas, são os Store Information 06,達 em stark, Eu tenho que arrancar os braços dos loucos pra eles poderem parar de atirar a mim? Nossa senhora, o trem fez o serviço sujo pra mim Agora tem que controlar, de tempo em tempo acho que vai passar um trem Vou ficar com a SMG, SMG é metralhadora, vou ficar com ela na mão Ai 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 O bagulho da choque rapaz Vamos atrás do kit médico de novo Ih rapaz, não tem kit médico nasceu Agora era a hora de aparecer um colete Vou estourando tudo que for elétrico aqui Senão esses bagulho não dá dano Isso aqui é uma porta, uma parede Eita não Isso foi, foi mais um Quer dizer, foi mais dois Agora estou com um pouco mais de meia vida Carvalidade, não tinha no máximo essa ideia Nossa que demora pra matar o louco rapaz Bom, vou pegar aquela metralhadora que eles mesmos usam Esse aqui é meio ignorância também Nossa senhora, esse aqui foi bonito Bom, pelo menos peguei o colete dele Eu quero ele morto agora Bom, os que vieram aqui foram pro saco Mais algum Aqui é caminho Tem algum item dropado aqui, alguma coisa que preste Só munição, munição, granada e munição de 12 Beleza Granada e munição Granadinha já me ajuda no fator surpresa Ai Alguém foi desmembrado ali Toma Toma Azarena Opa Morre, morre, morre Caramba Saraminha deles não é muito boa né Quer dizer Aí Chamando a atenção aqui aqui os dois braços dele pra prender Mas o que está me faltando é um kit médico Nossa Estão empilhando eles agora Ih rapaz Fete sem Tá, deu certo Matei todo mundo que tinha que matar Ih rapaz, o cara foi pra rua Entrou Entrou no cinema Parece um teatro abandonado E eu fui de atrás Bom, conseguimos perseguir ele Essa fase até que foi tranquilo Não morri nenhuma vez Até que foi estranho Pessoal que estiver assistindo a série Estamos nos direcionando Para o final Final da nossa série Do Soldier of Fortune Jogamos aqui nossa décima terceira parte Vamos agora para a décima quarta No próximo domingo vocês vão conferir Beleza pessoal? Curtinho, tiro rápido Mas bem bacana Tiroteio, sangrento Muito bacana para desestressar Ainda mais quando tu não morre né Quando tu morre da raiva Não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito Muito obrigado pela atenção até agora pessoal Até a próxima Tchau 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 Tchau